E é feliz que sou jantar do barco, é feliz que vamo na remorca, glória dos anos e glória dos anos e glória dos anos e glória dos anos. Valeu, então assim, não sei, eu não vi a live, muitos falaram que foi 30 minutos, tem fontes dizendo que o Guarim vai permanecer no Vasco, que ele fez isso daí de brincadeira por causa da capa, mas o que é estranho é que o Guarim fez uma live a Guarim às 10 horas da noite, em São Januário, pra vocês terem noção. E a minha opinião é a seguinte, se o Guarim sair é porque ele fez uma reunião com o Vasco e vai pegar um voo pra Colômbia pra chegar em Bogotá e ver seus filhos e ficar lá e não voltar mais pro Vasco. Se ele permanecer, galera, porque é um suspense de algo, de alguma camisa do Vasco, ou então podendo trazer algum jogador, ou então algum amigo, ou então até falando pra galera, pra não ficar assim, vamos dizer, preocupada com ele, preocupada com ele, por causa desse assunto aí que a mídia vem falando, que o Guarim pode sair, por causa disso, disso, disso. E vem preocupando é a torcida do Vasco. Assim, por enquanto, nada concreto, nada confirmado, mas a minha preocupação é essa, galera, que eu não sei, eu não sei se o Guarim vai ficar no Vasco, eu não sei se o Guarim vai permanecer no Vasco, mas eu vou deixar o vídeo pra vocês aí, então, vê o vídeo aí, porque ficou top. Manda o Guarim aí, arregaçou na live, tamo junto ali, Guarim, permanece no Vasco da Gama, muito contento, e eu sou o Pinel sobre isso, deixa aqui nos comentários, abraço. Tchau, 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 tchau.